Oi gente, aqui é o Rodolfo Rodrigues e hoje eu tô aqui pra fazer um book haul com vocês dos últimos livros que eu recebi, ou ganhei, ou comprei, coisas que chegaram aqui na minha casa literárias eu sei que eu estou devendo a resenha de Casa de Céu e Sopro porque eu estou há três semanas sem postar nada nesse canal justamente por conta disso foi uma leitura extensiva que demandou muito do meu tempo, eu vou até comentar sobre esse livro aqui queria que vocês soubessem que eu estou prometendo espero que eu entregue, porque eu quero fazer um vídeo muito específico, longo e cuidadoso porque é um livro muito importante pra mim e eu quero falar muito sobre ele com vocês não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, eu estou principalmente no Instagram e no Twitter no Instagram você me encontra como e no Twitter sem mais delongas, vamos então pro nosso book haul primeiro eu vou mostrar pra vocês os livros que eu comprei durante a Semana do Consumidor que aconteceu agora em março, foram descontos bem grandes que Submarino, Amazon e Americanas deram e eu comprei acho que 100% na Amazon então são os livros que vieram da Amazon e eu aproveitei e comprei livros que eu estava querendo há algum tempo já eu vou começar pelos livros da Zahar que eram edições que eu não imaginei que um dia eu teria mas que eu me apaixonei antes de começar a falar dos livros em si queria deixar uma coisa clara pra vocês a maior parte dos livros que estão aqui são livros em edições especiais livros de capa dura, livros com algum acampamento diferenciado porque eu não quero mais ficar comprando livros comuns que não me entreguem nada sendo que eu vou preferir ler eles na versão digital é muito mais confortável pra mim eu tenho uma escoliose muito tensa eu tenho inflamação no ombro então pra mim ficar segurando um livro principalmente quando ele é muito pesado pra mim não é muito confortável então eu só vou comprar justamente pra itens assim, de coleção ou algo que eu queira muito que eu esteja esperando um lançamento que não vai ter o e-book ou que o e-book vai sair muito caro então eu vou preferir ter a versão física vocês vão ver ao longo do unboxing quais foram as minhas opções aqui, tá? então começando pelos da Zahar queria mostrar primeiramente o tamanhico que são as edições de bolso sério gente, olha o tamanho é metade da minha cabeça, gente isso aqui dá... não, dá uns 80% da minha cabeça é meia cabeça da Selena Gomez vamos começar com Frankenstein depois eu vou mostrar os outros olha aqui gente a minha mão não cabe no livro inteiro é muito pequenininho mas por mais que ele seja pequeno a gente tem essa impressão de que vai ser uma diagramação socada e não é, tá? a diagramação dele é muito boa vou tentar mostrar pra vocês que ela é bem tranquila de ler não é difícil e tem várias ilustrações bonitinhas aqui não tem durante o livro são só aqui mesmo na capa aí atrás Frankenstein é um dos clássicos que eu tenho muita vontade de ler aproveitei pra pegar na semana do consumidor vamos ver se eu gosto o próximo é o Jardim Secreto de Francis Hodgson Barnett eu já vi esse livro em tantas tantas, tantas edições e todas elas são maravilhosas mas eu decidi pegar uma de bolso pequenininha porque como ele não é muito comprido eu queria aproveitar pra dar uma leitura mais rápida e numa edição bonitinha mais uma vez a capa maravilhosa e o verso também não temos nada interessante por dentro tá? é só o texto mesmo como se o texto não fosse interessante como se não fosse o motivo de eu ter comprado o livro eu não faço ideia do que se trata o Jardim Secreto eu sei que já teve adaptações que é um clássico que muita gente já leu mas eu mesmo não faço ideia e eu acho que vai ser até bom porque vai ser uma coisa nova pra mim o próximo é Aladim eu não sei se esse é o Aladim que a gente conhece o Aladim da Disney porque esse é a nova versão do conto clássico então talvez tenha algumas alterações aqui da história original mas o que eu me surpreendi é que ele é muito curtinho muito pequenininho mesmo eu peguei ele acho que por R$19,90 e por ser capa dura eu achei que tava valendo a pena mas é realmente bem pequeno tem 143 páginas contando com a bibliografia gente eu sou uma palhaça mas é que a capa disso aqui tava tão bonita gente eu acho essa capa tão linda que eu decidi arriscar e pegar pra ler até porque se eu não gostar as 150 páginas vai passar rapidão não vou nem ficar chateado por muito tempo o próximo também é um livro capa dura que eu vi de indicação primeiro no Vitor Almeida o nosso querido Geek Freak e eu acho que era a recomendação da Thais do pronome interrogativo se eu não estiver falando besteira que é Piranese que ele leu e gostou muito e eu tô muito ansioso pra conhecer porque parece ser uma história meio viajada assim de uma pessoa que tá dentro de uma casa e aí ela tem várias reflexões e coisas muito loucas acontecem e também seguir o mesmo princípio de ser um livro curto que se eu não gostar é menos tempo sofrendo lendo tem 250 páginas a diagramação também é bem tranquila vou tentar mostrar uh tem um marcador eu não tinha visto olha que bonito vem o marcador junto aproveita pra ver a capa já ó capa muito bonita com o acampamento em hot print tanto no título quanto nos elementos prateadinhos aqui de baixo prateados não dourados daqui de baixo na lateral e também na contracapa tô muito ansioso pra conhecer a história desse livro aqui e quando eu ler pode ter certeza que eu vou falar com vocês ou aqui ou no meu Instagram então fiquem atentos por lá também a próxima compra que eu fiz foi o box de contos eslavos esse boxinho aqui da Pandorga eu tenho e li o box de contos nórdicos deles que é esse daqui aí eu falei assim ah eu acho que vai ser interessante ter de outras culturas também porque eu não sabia que eles faziam de várias eu achei que seria só a cultura nórdica que tinha e aí eu vi que tem box dos eslavos melhores contos e lendas e assim como da mitologia nórdica também é dividido em dois volumes o primeiro contos populares eslavos esse amarelinho aqui e o segundo mitos e lendas eslavos assim como é com os contos nórdicos aí eu achei bem bonito eles são livros muito simples não tem nada de incrível é capa mole e tal mas como eu já tenho dos contos nórdicos eu quis pegar esse também eu vi que eles tem vários outros tem contos árabes tem algumas outras coisas mas aí tava um pouquinho mais acima do que eu tava podendo gastar agora em março então decidi esperar e deixar mais pra frente até porque quero ler primeiro e ver se realmente são legais mas e se eles tiveram alguma estrutura que eles mantiveram ao longo da escrita e tal se tem alguma sei lá às vezes a compilação deles não tenha sido tão boa né então vamos ver vieram dois cards ai olha que bonito aqui eu achei que essa fosse a frente mas essa aqui é a frente ó são dois cards bem bonitos acredito que sejam de figuras importantes ali pros contos não tem o nome aqui atrás então ah tem sim ó esse aqui é o Strig não Stribog e esse daqui é Svarog não falei quem que é quem né esse aqui é o Stribog e esse aqui é o Svarog também veio um pôster junto mais uma vez pôster dobrado que meio que fica impossibilitado de usar depois é a capa do box escrito eslavos os melhores contos e lendas ah eu não coloco isso aqui na parede gente sério por que que bota isso daqui escrito os melhores contos e lendas num pôster por que que eu vou pôr isso num pôster se fosse só os desenhos do dragão aqui ó de três cabeças que eu achei bem da hora eu até colocaria sabe penduraria em algum lugar mas contos e lendas num pôster enfim achei lindo difícil é pra guardar ai gente uma dica é botar essas coisinhas aqui no meio dos livros bota entre os livros assim ai churra os livros junto e mete na caixinha próxima compra e foi a última a chegar o último ancestral nessa capa incrível gente esse livro é de Alessantos se eu não me engano isso aqui é nacional e é pela HarperCollins ai eu gosto muito HarperCollins sempre manda com um plasticozinho aqui entre a folha de guarda e a capa do livro que aí protege ó ai eu acho isso muito legal gente eu não faço ideia de qual que é a sinopse desse livro não faço a menor ideia eu comprei literalmente pela capa vou mostrar a capa pra vocês ele é capa dura também assim como eu disse no começo do vídeo que eu tô priorizando edições mais bonitas e tal pra ter no físico e deixar as que eu não acho tão interessantes assim só pra eu ler no digital e esse daqui ó não deixa nem um pouco a desejar sabe sabe quando você vê que eles gastaram com tinta mesmo que não ficou aquela impressão meio apagadinha ficou lindo demais gente vamos falar das novas que eu acho que é mais importante localizada na periferia do distrito de Nagast num futuro ultra tecnológico fica Obambo a favela para onde quase toda a população negra foi exilada quando os saigins sigins híbridos de homens e máquinas ah cyborgs deve ser tomaram o poder estabelecendo uma forte política de segregação racial e proibindo o uso da magia a propagação da fé e o culto aos deuses é lá que mora Elia Elia um jovem que busca no esquema de roubo de carros uma vida melhor para si e para sua irmã Hannah uma adolescente autodidata em linguagens eletrônicas ai que legal ela é programadora programadora autodidata tá bom porém ele vê sua vida mudar completamente ao descobrir que carrega em si o espírito do último ancestral entidade poderosa capaz de salvar os Obambanos Obambos População meu Deus eu quero muito ler isso aqui agora com a ajuda de Hannah e os outros aliados importantes Elia precisa usar seus poderes ancestrais para lutar por seu povo o que ele não sabe é que uma ameaça ainda maior está à espreita meu Deus que incrível que incrível eu quero muito ler isso aqui gente meu Deus é uma coisa me lembrou muito a história de Pantera Negra mas eu não vou fazer comparações antes de ler a história porque eu acho que pode ter sido sim uma inspiração a gente sabe que Pantera Negra meio que libertou em várias pessoas esse sentimento de pertencimento principalmente para culturas africanas e eu acho isso muito legal muito interessante e eu gosto muito de estéticas diferentes de estudar culturas diferentes então vai ser uma boa oportunidade de conhecer coisas novas aqui mas eu achei incrível por ser uma distopia com fantasia e espíritos mágicos e coisas assim então ai vem muito aí estou muito ansioso próximo livro eu comprei também na semana do consumidor mas não foi em nenhuma promoção eu ia comprar esse livro aqui para dar de presente para uma pessoa no final acabou não dando certo e eu peguei para mim Ecos da Pan Munhoz Ryan ou Rian vencedor do prêmio Newberry Honor Book olha nesse livro que era premiado um livro premiado tá bom meus amores ai já deu para ver aqui que tem um acabamento em verniz localizado formando as eras tá vendo vou mostrar a capa para vocês esse livro ele é bem antigo e ele foi um hype aqui do booktube já só que eu não peguei esse hype eu acho ele lindo para ele ser esse laranja aqui gente não sei se meu vídeo está conseguindo captar mas isso aqui é bem fluorescente brilha muito é bem ardido de olhar para esse daqui mas logicamente que você não vai ficar olhando para isso você fica olhando para o livro aberto então é super sossegado de ler parece ser um livro comprido mas ele não é ele tem 354 páginas então não é tão extenso e ele parece ser um conto de fada sombrio sabe e eu adoro muito quero muito ler mais coisas assim eu li ano passado Labirinto do Fauno e eu gostei muito dessa leitura por mais que muita gente não goste eu adorei e eu queria ler mais coisas assim vou ler com vocês a sinopse para vocês terem uma noção Era uma vez uma história que tocou o fundo em nossos corações Ecos da premiada escritura americana Pans Munhoz é uma fábula como há muito não se via ou se ouvia um conto de fadas dark que resgata o melhor da tradição dos irmãos Green combinado com delicados momentos do século XX como as duas grandes guerras e a depressão econômica que assolou os Estados Unidos nos anos 30 o resultado é uma fantasia histórica repleta de perigos e beleza emoldurada pelo poder da música ai meu Deus que incrível ai é bem extensa eu não vou ler a sinopse toda para vocês mas assim me lembrou muito O Labirinto do Falmo parece que vai ser uma leitura legal né é vencedor de prêmios então deve ser bom quando eu ler eu vou falar com vocês a respeito também qual o último vídeo que eu gravei aqui para vocês já tem umas 3 semanas eu ainda não tinha recebido o Aclamada então eu trouxe ele aqui para esse book haul sim Casa de Céu e Sopro que é a tão aguardada continuação de Casa de Terra e Sangue o segundo volume de Cidade da Lua Crescente assim como eu falei no vídeo do Paulo que vai sair amanhã ou hoje ou ontem não sei quando que esse aqui vai sair mas eu fiz um vídeo no canal dele a gente estava comentando sobre a sinopse de Terra e Sangue o primeiro livro são nomes bem genéricos então fica até meio difícil de decorar porque a coisa é assim mas eu gosto demais 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 dessa história vocês sabem eu tenho podcast com a Cleita que a gente fala sobre os livros e eu estava muito ansioso para essa leitura foi uma leitura muito gostosa eu tive alguns trancos e barrancos pelo meio principalmente quando eu terminei a segunda parte são 3 partes que o livro se divide quando eu terminei a segunda eu tinha certeza absoluta que eu não queria mais ler eu estava muito cansado muito cansado mas aí eu decidi continuar e rolou sim foi uma leitura bem legal muitas coisas que eu estava esperando aconteceram e eu não vou me estender mais porque isso aqui é um book haul e não últimas leituras vou deixar para falar mais sobre na resenha que eu fizer desse livro mas antes de passar só para continuar muitas pessoas relataram que está descolando a Lu aqui porque ela é feita em hot print e que também está saindo o nome mas gente para mim ficou intacto que está funcionando normal ele é um livro de 900 páginas então é lógico que durante a leitura você vai acabar danificando um pouco mais não é como se fosse um livro de 300, 400 páginas que você vai ler ele mais rápido não é como se você fosse tipo em uma sentada ou duas você vai ler você vai passar por várias situações vai levar ele para lá vai levar ele para cá então ele acaba danificando o mesmo muitas pessoas recomendaram que passasse base de esmalte na capa principalmente nas partes em que corre o risco de descolar porque aí ele segura melhor eu não vou arriscar fazer isso mas está aí a dica para quem quiser também usa capinha tem essas capas de livros protetores para vocês usarem enquanto você estiver manuseando ele para não estragar o último livro comprado foi Vilma de Ferro que eu combinei com a Ana Júlia do entre quatro livros eu sempre zoa ela entre os quatro tijolos quatro brocos para a gente ler junto mas eu acho que eu não vou conseguir esperar porque eu estou amando isso daqui gente eu peguei e eu li dois capítulos e em dois capítulos eu estou completamente apaixonado essa história é sobre um futuro distópico também mas ele puxa mais para o lado do sci-fi do que da fantasia então existem algumas criaturas aqui gigantescas que os humanos enfrentam como as crisálidas que são tipo máquinas megazordas incríveis só que aí a podridão está em elas são pilotadas por homens que subam energia vital de pilotas concubinas que são as mulheres que acompanham eles nessas lutas a chance delas morrerem durante esse empréstimo de energia é muito alto só que a nossa protagonista ela logicamente ela é incrível ela faz o contrário ela suga a energia do cara e ela sobrevive então a coisa parece que vai tomar um outro rumo eu senti que existe uma grande representatividade aqui na questão de gênero porque a própria a própria é uma coisa que eu tenho que ficar atento inclusive se eu errar de novo por favor corrija nos comentários para eu não fazer de novo Shiran Jeizal é um autore não binário então a gente acaba indo para o lado feminino por conta da imagem dela ser muito semelhante a pessoas do gênero feminino mas ela é uma pessoa não binária então a gente tem que tomar muito cuidado quando for mencionar o nome dela e deu para sentir que ela trouxe muito dessa carga para a própria história porque os pilotos do gênero masculino eles acabam sugando energia das mulheres né do gênero feminino só que ela tem coisas diferentes aqui nela então parece que vai ter sim em algum momento algo muito importante sobre isso na história e eu estou muito ansioso para ver como que ela vai levar isso adiante falando da edição física agora esse livro é da intrínseca e ele tem esse acabamento fosco não é aquele acabamento brilhante que a gente está acostumado e eu acho que fica um acabamento tão bonito quando é fosco assim eu sinto mais firmeza para segurar ele a impressão também fica muito bonita nesse tipo de papel não tem nenhuma ilustração por dentro mas eu acho essa capa linda e eu não vou falar mais sobre porque eu não aguento mais falar desse livro quando eu ler eu volto para falar mais com vocês e agora tem quatro últimos livros que eu ganhei da patroa da dona Paula Rata do meu querido Paulo Rats eu fui passar dois dias na casa dele para a gente combinar algumas coisas do escritório novo que ele está montando e tal e coisas que a gente está planejando aí para o futuro e eu acabei surrupiando alguns livros da estante dele que estava lá para doação e alguns deles eu queria muito ler um deles eu já li mas vou começar por esse aliás ele ia dar embora a edição de colecionador a edição especial de luxo de cor de espinhos e rosas quem me acompanha quem me conhece sabe quem me conhece sabe que eu detestei esse livro logicamente que eu achei uma grande bomba o primeiro livro de cor de espinhos e rosas é um livro mas eu gostei muito de nevo e fúria e gostei muito do rumo que a Sarah Jane Mest está tomando para essa história que eu ainda não li chamas prateadas mas a dona galera record prometeu que vai fazer edições especiais dos outros livros então por isso que eu peguei essa porque talvez eu goste mais dessa história no futuro e eu queira ter os outros então eu já aproveitei para pegar esse daqui eu tenho planos de reler a série como um todo principalmente depois de ler céu e sopro mas eu não vou me alongar aqui sobre isso vou falar mais na minha resenha de céu e sopro tá bom eu achei essa edição linda ela é acolchoada tá vendo ela é fofinha e ela tem alguns acabamentos metalizados tá vendo em hot print a lombada é pintada de verde para combinar com a capa e por dentro um trabalho de centavos é só o capítulo mesmo que tem essa tarja ai meu Deus mais coisas dentro eu não tinha reparado mais um que eu não tinha reparado que tinha coisas dentro esse aqui também veio com o marcador corte de espinhos e rosas para combinar com a capa e um pingentinho ó da cidade de velares ai eu achei bem bonitinho esse pingentinho mas nunca na minha vida que eu vou usar enfim é uma edição muito bonita e eu quero ter ela na minha estante para colecionar apenas esse motivo realmente para colecionar agora os dois próximos são edições que poucas pessoas tem no Brasil mas não são edições especiais não tá são edições até um pouco mais econômicas porque são as edições que as editoras mandam para os influenciadores mais conhecidos no caso não sou eu sou só funcionário de um então eu pedi dois no caso né e ai eu peguei os dois morrem no final e Malibu Renasce ambos na prova antecipada né que é aquela edição que eles mandam antes do lançamento do livro para as pessoas conhecerem gerar hype em cima do lançamento e todo aquele bababá Malibu Renasce eu quero muito ler porque eu gostei demais de Evelyn Hugo fiz até resenha aqui no canal é um dos últimos vídeos penúltimo vídeo que eu lancei aqui e eu quero muito explorar mais da escrita de Taylor Jenkins Reid eu estou completamente apaixonado na escrita dela quero conhecer mais histórias que ela escreveu e Malibu Renasce foi assim um hype quando lançou todo mundo falou muito bem assim como falaram muito bem de Evelyn Hugo e eu quero ler isso aqui gente não tem justificativa não quero ler é uma das poucas capas bonitas da Taylor Jenkins Reid né coitada ela não tem umas capas muito bonitas não se eu gostar muito assim como eu gostei de Evelyn Hugo eu trago o vídeo aqui se não me acompanhe nas redes sociais que talvez eu faça alguns destaques nos stories algo assim tá bom e o outro os dois morrem no final eu gostei muito dessa história de tipo os dois sabem que vão morrer e aí o que importa é a trajetória o caminho e tal eu quero muito ver como que isso é retratado no livro dizem que a escrita do Adam Silverman é uma coisa que agrada a todos mas espero que seja uma das pessoas que se agradem né e eu não tenho costume de ler muitos romances LGBT né olha que vergonha eu como pessoa LGBT não lendo mas quero mudar isso e por isso peguei os dois morrem no final é que mórbido né começar com um título desses mas tudo bem e o último livro é um livro que o Paulo comprou errado ele já tinha comprado o box do Julius Verne e ele comprou de novo Viagem ao Centro da Terra que é uma história que eu quero muito ler é curtinho também ó vai dar pra ler rapidão só que a encapadora é a edição da Zahar e eu quero muito começar a ter outros livros da Zahar porque eu acho as edições deles maravilhosas assim como eu comentei no começo do vídeo essa daqui é uma edição ilustrada e no site da Amazon não especifica como que são as ilustrações então vou mostrar aqui pra vocês pra vocês terem noção as ilustrações são em preto e branco ó não entrega muito do que a gente esperava mas ainda assim ajuda a leitura a fluir né gente porque aí é um uma imagem zona assim no meio do texto e a coisa anda mais rápido eu adoro não só por isso né gente mas que ajuda a gente também a ter uma experiência visual melhor enquanto a gente tá lendo aquelas são todas ilustrações assim é um livro curtinho também quando eu terminar de ler provavelmente eu faça um vídeo sobre esses livros da Zahar de uma vez acho que eu não vou fazer um pra cada não ou algo assim vai ser um compiladão da Zahar espero que vocês tenham gostado desse vídeo se inscrevam no canal se você ainda não se inscreveu comprem com o link da Amazon que tá aqui na descrição e a gente se vê no próximo vídeo até lá tchau